Nós vamos direto para Campo Grande, para saber aí os destaques da capital, claro, vamos para a redação da CBN Campo Grande, hoje quem está comigo é a Lorraine França. Lorraine, muito bom dia, quais os destaques aí da capital? Oi Israel, bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, eu destaque mais uma vez os hospitais aqui de Campo Grande, viu? A gente está com uma situação crítica em relação aos hospitais públicos, mas os hospitais privados aqui da capital também enfrentam aí uma sobrecarga nos leitos de UTI. Inclusive, seis hospitais particulares aqui de Campo Grande emitiram uma nota conjunta em que pedem à população alerta, porque os hospitais estão então sobrecarregados. Essa nota diz ainda que esses hospitais, essas instituições privadas, não têm mais capacidade de ampliar leitos, estão no limite de atendimento, por isso há também uma demora no atendimento a outras ocorrências e que há uma dificuldade muito grande na regulação de novos leitos de UTI. Também faltam insumos, faltam medicamentos e faltam profissionais de saúde para atuarem nesses leitos. Esses seis hospitais, então, fizeram essa nota pedindo também para que as pessoas redobrem os cuidados que a gente vem mantendo até agora em relação às medidas de biossegurança, como higienizar as mãos, evitar o distanciamento social e também continuar utilizando o álcool em gel. Essas são, então, as recomendações feitas nessas notas. A gente vem vivendo aí uma situação muito crítica em relação à pandemia. Nós ainda aguardamos, até queria falar aqui a respeito dos dados atualizados da Covid aqui no Estado, mas a gente ainda não tem essa informação. A Secretaria de Saúde ainda não publicou as informações de hoje. O que a gente tem é de que no restante do Estado também a situação é complicada. A gente tem uma taxa de ocupação de leitos do SUS, em todo o Mato Grosso do Sul, de 87%. E hospitais privados estão com uma situação mais crítica, porque a taxa de ocupação no Estado inteiro dos hospitais privados é de 97%. Ou seja, a gente chega aí nessa conclusão de que mesmo as pessoas que têm mais recursos, que têm planos de saúde, também estão enfrentando dificuldade por conta da falta de leitos, que na rede privada já está saturada e a gente já tem também a beira do colapso aí nos hospitais públicos de Israel.